Tá pegando aí? Sua vó vai de costa, Gabi! Meu Deus! Olha a descida que tá aí! Vai descer lá! Quero só ver! Olha lá, ela tá arranhando o bagulho! Metei as unhas lá que nem solta! Agora eu quero ver! Segura! Segura! Olha a descida, olha a descida! A gente não tem que comprar? Aquele... É! Na verdade eu vou comprar uma GoPro! E... Você pode virar assim, olha! Ela mantém! Mantém no nível! Vou comprar uma GoPro! Aí o vídeo fica... Pega... Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos andar! Viu, vai andar! Viu! 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 Aqui tem show também Show do Madagascar O pessoal vai tudo pra praia Então já serve a dica aí pra galera Sábado e domingo o parque é mais vazio Todo mundo pensa Que no final de semana Todo mundo volcando e vai vir Mas é ao contrário Sábado e domingo o pessoal prefere ir pra praia Mas também todo mundo pensa E vem bem, entendeu? O que você queria? O que você queria? Pega, Gabi Dá tchau Tchau Manu Dá tchau, Manu Ó a girafa lá, Manu Tchau 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 Amém. Amém. Isso é legal hein Graff. Pra gente se molhar né. Vai. Vamos. Tá quente. Tá quente. Vamos molhar. Olha lá. Tá a hora. Eu já fui. É muito legal. Eu já fui. É muito legal. Fernando. Vamos se molhar. Vamos se molhar. Se molha muito? Entrou na águia vai se molhar. A Fran não dá pra entrar com a neném? Não dá. Olha ela. É uma boa ela ó. É. Da hora ele balança só. É um rico. É. 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 Eu acho que você vira em quatro. Obrigado. Vamos em casa? Aqui na praia! Aqui na praia! A gente vai sair. Pode chegar no país? Pode chegar no outro? Vai chegar no outro? Vai chegar no outro? É! É! Vai passar maluco! É horrível ficar de costa. É horrível ficar de costa. Agora tá dando de volta. É horrível ficar de costa. Ixi, ela vai de costa. Nossa. Meu Deus do céu. Ok, segura aí, Gabi. Sua vó vai de costa, Gabi. Meu Deus, olha a descida que tá aí. Caraca, mano. Já foi. Vai descer, vai descer. Ó, ó o tranco que vai dar. Nossa senhora. Você vai ver lá na hora de descer. Cala a boca. Vai descer. Vai descer lá. Quero sober. Ó, agora foi ruim, Gabi. Dá esse pé de costa. Ó, tô falando que ia sobrar pra mim. Sobrou pra mim, ó. Eu tô de costa agora. Uhul. 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 Receba. Uhul. 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 Quero chegar na descida lá. Ah, eu também quero. Ó, começou, hein. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ó. Aê. Ai. Ai. Ai, que delícia. Nossa. Segura. Que bagulho é muito. Que bagulho é muito. Que bagulho é muito. Podia ser mais violenta esse parque. Tem uma descida aqui, Gabi. Ó. Que bagulho é muito. Que bagulho é muito. Que bagulho é muito. Delícia não é que você vê. Tá com medo? Você tá vendo a descida lá. Quero ver se ela não vai ficar com medo. Olha lá. Ela tá arranhando o bagulho ali. Meteu as unhas lá que nem solta. Agora eu quero ver, hein. Agora eu quero ver, hein. Agora eu quero ver, hein. Agora eu quero ver. Segura. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Tá tranquilo aí, Gabi. Tá tranquilo aí, Gabi. Ó. Agora vai chegar a descida aqui, ó. Ó. Segura. Segura. Ó. Segura. Às vezes. É a descida. É a descida. É a descida! É a descida! É a descida! É a descida! Tem outra descida ali, ó. Mais um Essa aqui é gigante Nossa senhora Da hora, Gabi Não quero sair daqui não É duas voltas? Uma volta só É uma volta só Já chegou? E esperando um ônibus naquilo e só dar uma volta É só uma volta Nossa Ah, eu tô ficando lá Dá umas trancas, né? Agora lá começa a descer de novo mais forte, ó Eu molhei todas Você molhou? Eu não molhei não Eu molhei Eu molhei, eu molhei, tô na pior parte Eu molhei Ah Ah Agora ropa que era, tinha tudo que era Ó Chegou Chegou Esperar a grata vindo atrás aí Pra mim era bastante É uma volta, cara Pra mim ia ser tudo Estou ficando aqui Daqui a pouco a grata vai vir aqui, ó Vai bater aqui atrás Daqui a pouco a grata vai vir aqui, ó É Olha lá, uma esteira que leva lá pra cima, ó Deixa ficar igual aquela esterra que passa na esteira do rabido Ó Fica igual uma Esfirra O forno do rabido é assim, ó Né, Gabi? Já viu? O forno do rabido é igualzinho isso aqui, ó Agora o sol que tá isso aqui, meu Deus do céu, cara Lá vem outra esfirra Só a tia Vai ela lá, Gabi Ai, Gabi Achei muito engraçado Chegamos no final do brinquedo É a subida, né, Gabi? É a subida, ó O elevador lá, ó A altura da criança, ó Ó Será que é alto? É Dois Não vou, não